A Nintendo sempre tenta nos surpreender com novas formas de se jogar em seus consoles, seja de forma híbrida, um controle com tela de toque, duas telas e um portátil, ou até mesmo 3D sem óculos. É comum vermos novidades desse nível no mundo dos games, mas geralmente em formato de acessório e no meio de uma geração como foi o caso do Kinect e Playstation VR. Mas a Nintendo sabe inovar e vender uma ideia nova como ninguém, e dessa vez vamos explorar o que talvez tenha sido a ideia mais arriscada da franquia até o momento. Aqui é o Henrique, você está no Orbe Caolho, e nesse primeiro Filosofando falaremos do Nintendo Wii, um console onde seu destaque não era poder interno e sim seu controle, trazendo o maior diferencial de sua geração e sendo, verdadeiramente, a revolução na palma da sua mão. Música 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 Após o Nintendo GameCube não ter vendido tanto quanto a Nintendo queria, ela finalmente percebeu que era hora de trazer algo diferente, algo que não fosse visto apenas no poder gráfico, uma verdadeira nova forma de se jogar para conquistar as pessoas de forma que elas estivessem redescobrindo a roda nos games. Batizado de Project Revolution, o Wii tinha sido prometido como sendo diferente, especificações técnicas não eram importantes e sim formas novas de se jogar. Após uma grande apresentação sobre novidades para o Nintendo DS, os fãs pediram uma revolução e lá estava ela, nas mãos de Satoru e Uata. Sendo o primeiro console a trazer todas as gerações em um único aparelho, sendo retrocompatível com o Nintendo GameCube, possuindo até mesmo entradas para controles e memory card do GameCube, conectividade com a internet, jogos totalmente disponibilizados via download, mas possuía quase o mesmo poder que seu antecessor. Então, o que mudou? Possuindo apenas o dobro da RAM e processador em comparação ao GameCube, o Nintendo Wii realmente não tinha muito o que mostrar quando comparado ao Xbox 360 e Playstation 3, mas era o seu controle que trazia o real diferencial da geração. O Wii Remote era a resposta para a sétima geração, e tudo o que ele poderia oferecer se mostrou extremamente interessante, inovador e divertido para a época, trazendo Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda Twilight Princess como principais games para mostrar o potencial do controle, além, é claro, de Wii Sports que vinha junto com o console. O controle possuía sensor infravermelho para calibrar a posição do jogador e ao mesmo tempo enviar informações ao jogo, sensor de acelerômetro para detectar inclinações e movimentos com braço e um sensor Bluetooth utilizado para conectar o controle ao console. Seu principal diferencial é ser versátil, era possível jogar na vertical para mirar e atirar usando o sensor. Se jogasse na vertical, também poderia utilizar uma extensão para o Wii Remote, o Nunchuck, que possibilitava uma alavanca analógica e outros dois botões adicionais. Outro grande diferencial era a possibilidade de se jogar com o controle na horizontal, modo muito utilizado por jogos side-scrolling, como foi o caso de Donkey Kong Country Returns e New Super Mario Bros. Wii. Muitos taxam o Nintendo Wii de console para criança ou para avó por conta de sua biblioteca e forma de se jogar. E isso, em partes, é verdade. O Wii foi pensado exatamente para todos os públicos onde muitos que nunca jogaram ou gostavam de videogame na vida acabaram encontrando no Wii uma forma de se jogar rápida e divertida com vários jogos de esportes e, principalmente, danças. Mas o Wii não ser um console hardcore é o mesmo que dizer que o Xbox 360 e Playstation 3 também não eram, porque tinham alguns jogos casuais. Quem diz isso do Wii certamente nunca jogou, pelo menos, até o segundo mundo de Donkey Kong Country Returns. Nunca tentou completar Super Mario Galaxy. Nunca jogou nenhum dos dois Fatal Frame para o Wii, contra o Rebirth ou até mesmo Mega Man 9. O console possui uma infinidade de jogos, gêneros, formas diferentes de se jogar e ainda conta com todos os games de Nintendo GameCube, os melhores de NES, Super Nintendo e Nintendo 64. Mesmo com a galera dando hate no aparelho, principalmente por conta de Nintendo Wii é coisa para criança, isso não impediu ele de ser o maior sucesso de sua geração e a maior novidade também. O Wii foi, definitivamente, o único console capaz de juntar desde a criança até o vovô para jogar juntos. Porém, tudo tem seu preço e a falta de poder começaria a cobrar caro. Muitos dos melhores games da geração nunca deram as caras no Wii ou os que apareceram ou vieram de forma capada ou então como spin-off, como foi o caso de Dead Space Extraction, um game divertido, mas que não chega nem perto da obra que foi a trilogia lançada nas demais plataformas. Com isso, o último console lançado da geração também foi o primeiro a ser substituído e em 2012 já tínhamos o Nintendo Wii U na praça. E caso vocês tenham interesse de saber um pouco mais sobre o Wii U, deixem nos comentários que traremos também o filosofando sobre ele assim que possível. O Nintendo Wii deixa uma saudade para aqueles que o tiveram tão grande quanto o Playstation 1. Ambos foram consoles extremamente bem-sucedidos, ambos apresentaram incríveis mudanças em comparação à geração anterior, ambos foram os mais fracos e mais baratos de sua geração e, principalmente, ambos eram desacreditados por muitos em seu lançamento. A Sony por ser novata e a Nintendo por duvidarem se um dia ela voltaria aos seus tempos de glória. E olha só, ambos foram os mais marcantes para aqueles que optaram pela plataforma primeiro. É incrível como uma ideia, mesmo que muito diferente e incomum, quando bem apresentada, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso total. O Wii tinha tudo para ser o sucesso que foi, mas também tinha igualmente tudo para ser um grande fracasso. Ele abandonou o tradicional, o que dava certo, para apostar em um risco que poderia condenar a geração inteira para a Nintendo. Conseguiu pregar uma ideia de que a inovação pode vir de perspectivas e não de poder técnico. Atualmente, a Nintendo abraça esse lado e se mostra muito feliz com essa posição. Basta vermos as vendas do Nintendo Switch e é incrível vermos o quanto o Nintendo influenciou nisso 10 anos depois. Os Joy-Cons sendo nada além de remotes extremamente melhorados, abraçando uma ideia igualmente de revolução, sendo o último da geração a lançar e conquistando cada vez mais os consumidores. Se tem uma coisa que não podemos nunca perder é a Nintendo no mercado de games. Ela reviveu esse mercado. Ela que arrisca as inovações e ela é a única que entende de fato o que é jogar videogame, conseguindo manter a tradição filosófica sem nunca ficar atrás na tecnologia, sabendo aplicar de forma harmônica mudanças drásticas sem nunca perder sua principal ideia, a sensação mais pura de se jogar videogames. E você, já teve um Wii? Vai te deixar saudades? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não se esqueça de deixar um gostei, isso é muito importante para o canal. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que tiveram ou ainda tem um Nintendo Wii. Deixe o egoísmo de lado e por favor, compartilha para ajudar. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar tudo o que se passa aqui no Orbe Caolho. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo.